fala pessoal aqui quem fala é o livro você está no rp gameplay é isso mesmo galera com mais um vídeo de 10 do canal e conferindo com vocês galera as recomendações da semana então vamos nessa né meu começando com que o ferim aqui do crisol nessa chique né vamos ver as melhores armas se liga só dilema do dia zero galera só se liga aí mão oculta dele sim cabo feita a mão e meu pô minha estabilidade vai ficar como em maroto em galera o louco mano tem isso negócio se liga só lembrancinha também é uma né se liga nessa estabilidade uma armação fortalecida aí é lógico pente vai um pouquinho para o saco né mas se liga só com as cabeças que viagem fora da lei o louco galera eu só não vou comprar isso aqui mesmo porque meu cofre já tá fundo é só para variar e eu já comprei uma lembrancinha outro dia já que eu fiz até um vídeo com ela né já no crisol lembrancinha e marotona nessa chique também né se liga só galera a fórmula heróica e fuzil de batedor de alta cadência se liga só recarga ativa e balanceamento perfeito nesse liga só que delícia ainda me momento zen galera o louco cachorro ser estabilidade para caramba em galera então vamos lá o próximo vendedor mais um vendedor do ladão agora o ferinha aqui da vanguarda galera se liga só só vai se ligando nessa chique que por sinal nem a única coisa que presta na moral é o que o continental né que por sinal a galera o de rolin persistência se liga só percizinho da doutrina se liga sua armação fortalecida se liga nessa estabilidade se liga só fogo concentrado com tiro e precisa eu acho que o que compensa isso aqui né fogo concentrado provavelmente acho que vou fazer um vídeo jogando com essa arma que no crisol em galera provavelmente não vão ver né que acontece mas galera mano se liga na estabilidade percizinho da persistência né meu fogo concentrado rolo com o de roda continental e também a pistolinha também que veio razoável telêmetro e o que a essa chique de fora da lei meu o auto foco carregado na mão também muito bom munição de alto calibre também muito bom telêmetro ainda nem uma delícia né galera como eu já tinha falado nessa chique né caraca fora da lei aí bolada galera pô mas também fio só esses dois itens aqui na moral nossa galera se liga só se arcana que é boladão essa lua em meu boas manópolis em meu meu deus se liga só mano caraca mano se liga só aí mano eu tô um tempinho sem jogar deste que oi que da hora tá mano essas luvas aqui as manópolis nossa tudo bolado nenhum bagulho diferenciado vamos ver nessa chique aqui nem que por sinal galera esse cara aqui nossa só uma coisa que presta que é o que não fuso automático nessa chique tenha seria só né copo meio cheio que razoável também balanceamento perfeito galera se liga só a única coisa que presta só esse fuso automático galera o resto é resto fio mas vende meu boladão agora não quero é fwc nessa chique tem meu então vamos nessa aí ai ai só se liga só galera mano razoável se o ferido a quem galera foi de patedor aí razoável em controle antes de montei né meu seria só pequeno calibre delicinha munição perfuradora de armadura que viagem meu por razoável ferido em galera e só se liga da minha pistolinha que por sinal mano certamente acho que eu vou comprar e se liga só troca rápida muito bom olha se liga só galera momento zen ainda são delicinha meu pô se liga só tiro certo ainda meu caraca galera momento usando essa pistola aqui é nervosa e meu louco e também a mazouquinha né galera que veio também razoável se liga só e quase praticamente gol de rol né meu se liga só bomba de fragmentação que é muito bom e meu ó carga pesada que aumenta o raio de explosão do tecnologia nossa carga pesada tem um seriado que se chamava carga pesada na que viagem é verdade seria só galera o tubo de lançamento pode ter até três unidades muito bom também nessa chique tem meu lançamento suave delicinha então vamos ao último vendedor nessa chique tem meu celular quem galera esse cara aqui nossa tem ser meu ferro aqui da nova monarquia meu nossa já conhecida no canal por não trazer nada é sério louco a única coisa que pressa nessa chique aqui o que a pistolinha só galera pelo amor de deus seria só impede mas né meu nosso cara só vem com essa merda aqui você é louco mão oculta nessa chique né seria só piscado também muito bom né e se liga só tiro certo delicinha momento zen também que é hiper delícia galera nossa esse cara que só traz aqui de bom na moral provavelmente acho que eu vou comprar isso aqui galera na moral e mandou essa pessoa nem aqui eu vou de um homem galera e pitman eu vou comprar essa pessoa nem aqui em mané muito boa mano selou cachoeira então é isso em galera espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal deixa um like se possível favorito ver qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários em então nos vemos na próxima em valeu e falou